Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Rodrigo Games, e aí galera, beleza? Trazendo aqui um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte Não sei se vocês lembram, em uma live eu trouxe uma placa versão 1.6 que estava com curto no processador Como é que eu descobri o curto? Vamos lá, vou explicar pra vocês detalhes aqui de como eu consertei essa placa Ainda não 100%, não testei ainda tudo 100% Vamos lá, o cliente relatou pra mim que a placa não ligava de jeito nenhum O que a gente vai fazer? Primeiro teste, fonte, fonte ok Capacitores não são esses aqui, mas os capacitores estavam relativamente bons, não tinha nenhum estufado nem nada Testei aqui os transistos sem tensão, testei o capacitor sem tensão Aí o que eu faço? Quando eu não encontro tensão aqui e a fonte tá boa, aí o problema é na placa, não é na fonte mais Então tipo assim, quando eu encontro falta de tensão nesses transistos aqui e no capacitor Tem um problema na placa e isso pode ser o que? O próprio transistos, o próprio capacitor E também curto na placa, né? Vamos lá, primeiro passo, testei a fonte ok, tirei a fonte, capacitor de entrada ok O que eu fiz? Cara, fui testando com o multímetro aqui na escala de continuidade Antes de efetuar qualquer manutenção nessa região, tá? Fui testando, testando, testando e vim pra essa linha O que aconteceu? Encontrei um curto aqui O que eu fiz? Levantei a bobina, vamos rastrear se é algum capacitor Tirei os capacitores aqui, ó Eles pertencem a uma linha da GPU, tá? Tirei eles e fiz o teste, ainda acusava curto, né? Ainda acusava curto aqui nessa região Levantei a bobina, o curto dessa região pra baixo sumiu E ele persistiu na GPU, né? No processador Ele persistiu o curto aqui Falei, cara, não tem outra escolha, vamos pra parte de baixo da placa Esses componentes aqui na parte da placa, eu removi eles, ó Capacitor, MOSFET aqui, ó E removi esse CI O curto persistiu Falei, cara, não precisa tirar mais nada, o problema tá no processador Na live, eu tirei o processador Como eu não tinha um extenso pra fazer o rebale Eu não cheguei a fazer o rebale e nem troquei Mas, quando eu tirei, o curto sumiu Voltei com a bobina, tecei novamente e o curto sumiu Porque acusa curto na região dos capacitores também, certo? Então, voltei com a bobina pra ver se o curto ia voltar Não, o curto realmente sumiu Top O que eu precisava comprar? Um extenso Como eu não achei um extenso do tamanho do processador Eu comprei esse extenso universal Fiz o rebale, olha só Tirei um processador de sucata, fiz o rebale Só que, cara, ele empenou muito rápido Porque ele é muito extenso, muito grande E a peça é isso aqui, ó A peça é pequenininha, tá vendo? E muito simples de estourar Beleza? Qualquer temperatura a mais, ela estoura Rapaziada, hoje eu resolvi ter coragem Peguei o processador aqui, ó Tá? É o processador, peguei o extenso Coloquei na placa Mesmo sem recurso nenhum Podendo soltar a qualquer momento Até porque é o tamanho aqui, né? Cobre a peça todinha Consegui fazer o rebale Logicamente você perde um pouquinho de esfera Eu até abasteci aqui as esferas Muito caro você desperdiçar a esfera, né? Um pote aqui no Brasil De 250 e poucas esferas Custa em torno de 380 reais Tá aqui, ó Esse aqui é o pote com 250 mil peças, né? Então aqui no Brasil Custa cerca de 380 reais A 280 por aí Eu vi que aumentou Deve estar uns 340 Alguns está 380 No AliExpress eu paguei Eu acho que 180 nesse pote aqui Aí o que eu fiz? Eu abasteci pra ter maior mobilidade Na hora de colocar as esferas Até porque tinha pouco, né? Eu precisava do extenso maior Bom Sem mais delonga O resultado foi o seguinte, pessoal Eu liguei a placa E a placa Aparentemente segurou Agora se deu imagem Eu não sei Eu vou testar agora Não cheguei a testar com imagem O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar Esse camarada aqui Tá Como o processador Esquenta mais rápido O que eu tenho que fazer, cara? Eu vou tentar ligar O mais rápido possível Aqui Tá O processador esquenta mais rápido, né? Quando você liga a placa Automaticamente Ele já começa a esquentar Então eu coloco ele aqui Vou colocar ele aqui Vou plugar aqui a fonte Tá Isso aqui é raro, tá, pessoal? Primeira vez Que eu tô fazendo isso aqui Tá Tipo assim De pegar uma placa De Xbox Classic Com o processador em curto Né? Vou ligar a TV aqui E consertar Eu não cheguei a testar, cara Se dava áudio e vídeo Porque eu achei surreal Eu consegui resolver o problema Eu vou ligar aqui pra ver Juro pra vocês, pessoal Eu não testei com cabo de áudio e vídeo A gente vai ter o teste agora Vamos ver Se ele vai segurar Ó Segurar ele segurou Só não deu imagem, pessoal Não deu imagem ainda Tá vendo, ó Não deu imagem Tá Eu vou tirar aqui Parece que aqui tá meio Ó Meio solto Vamos ligar de novo pra ver Tô na expectativa, né? E aí? Moleque Mano Esse aqui é surreal, mano Na moral Vou falar pra vocês Que isso aqui é surreal Vou até desligar aqui Pra não esquentar muito Mano Surreal Surreal, mano Sério mesmo Olha só Como é que eu encontrei O curto dessa peça É só porque Eu tenho um conhecimento Do 360 Eu imaginei o seguinte Pô A fonte tá boa O capacitor tá boa O problema É alguma BGA dessa Imaginei que poderia ser Um PCX Só que na hora que eu fui testando Resistência aqui Eu coloquei na escala de continuidade Vim pra cá Ele apitou Assinou um curto Nesse MOSFET Eu vim pra cá E acionou o curto Aqui Então eu tinha que fazer o que? Isolar a linha Isolei a linha O curto dessa região Pra cá Sumiu E aí constatou no processador Foi aonde que eu fiz a live Arrancando o processador E como não tinha um extensio Isso aqui pessoal Me ajudou Mas eu ainda tô procurando Se alguém achar Ele é um extensio de 0.76 Esfera 0.76 O espaço aqui é de 1.27 Ou seja A esfera do processador Xbox clássico Ela é 0.76 Mas eu utilizei a 0.60 Porque eu já cheguei A fazer um rebalhe Tem até um vídeo No meu canal Que eu faço um rebalhe Do Xbox clássico Que o jogo O console fica travando Congelando nos jogos E aí eu faço um rebalhe E resolve o problema Só que eu fiz um rebalhe Que demorou mais de uma hora Porque não tinha extensio Eu fui colocando esfera por esfera Então aquilo demorou bastante Hoje não Eu consegui fazer com extensio maior Consegui fazer com extensio maior E cara Eu tô boquiaberto Que eu consegui resolver esse problema Juro pra vocês Que não imaginava Na pior das hipóteses Eu não sentia Muita fé em consertar A certeza sim Que o processador tava em curto Mas que eu ia conseguir Pegar um de sucato E fazer funcionar Em outra placa Não Porque geralmente Xbox clássico Os defeitos crônicos São iguais Então eu não tinha Essa perspectiva de sucesso Mas cara Tô muito feliz De ter resolvido o problema Eu tô Claro que vai passar Por um teste ainda De console ligando Jogando Pra ver se vai ter Algum congelamento Alguma coisa do tipo Até porque eu utilizei Esfera 0.60 E ela é 0.76 Dá interferência? Não Você pode usar Desde que não seja Uma esfera bem menor Do que 0.60 Tem que ser entre 0.60 Até 0.70 0.76 Eu tinha 0.60 Próprio pra isso Pro rebalho mesmo Utilizei Cara E funcionou Mano Incrível Vou ligar de novo Aqui porque Eu tô abismado Mano Eu tô abismado Juro pra vocês Que eu não tinha testado Porque eu achei Que não ia dar imagem E cara Deu imagem Não congelou Não travou Nem nada Mano Surreal Vou ligar aqui Porque esquenta muito rápido Esquenta muito rápido Só de você plugar E apertar Aqui ele já começa A esquentar o processador Então rapaziada Fica a dica pra vocês Esse é um dos momentos Mais nostálgicos Que aconteceu aqui comigo Sobre o Xbox clássico Cara Eu tô chegando Num nível muito alto De manutenção Xbox clássico Que Com pouca coisa Eu consigo fazer Alguns milagres Então tipo assim Claro Milagre é entre as Porque quem faz milagre É Deus Claro Mas assim Tô conseguindo fazer Algumas coisas Acontecerem Às vezes que muita gente Descarta Joga fora E eu consigo Resolver o problema Cara Grato primeiramente A Deus Por esse conhecimento E pela dica Que eu tô passando Pra vocês Tá pessoal Na live Eu mostro detalhes Os detalhes Por detalhes Eu vou tirar aqui Porque o processador Também esquenta Às vezes Com ele plugado Aqui Na live Eu dei a dica De como você faz Pra poder analisar O curto Na GPU No processador E Na hora Eu constatei Que era o processador Eu tirei E mostrei pra galera A galera O curto sumiu Então o problema Tá aqui Eu recebi até Uma doação Que eu agradeço Muito Ao Ronaldo Que fez a doação Pra gente De 70 reais Na hora Eu falei Vou pegar esse dinheiro E vou investir No Stencil Pra trazer Um vídeo Pra galera Eu sei Que eu não trouxe O passo a passo Disso aqui Pessoal Por que Porque Isso aqui É muito chato De você conseguir Permanecer em cima Da placa Com o soprador Em cima Em cima Do processador No caso Porque ele é maior Ele é bem maior Então ele fica balançando Entendeu Então eu tive muito cuidado E graças a Deus Eu tive êxito Que é o mais importante Mas eu ainda estou A procura Se alguém achar Conseguir achar Pra mim Um menor que esse Que cabe certinho Aqui Cara Vai me ajudar Bastante Vai ter muito Vídeo legal Pro Xbox clássico E também Antes de finalizar Galera Eu quero falar Pra vocês Que sempre façam Os backups Dos vídeos Vídeos importantes Que vocês acham Que pode ajudar vocês Pode ajudar pessoas Futuramente Porque eu nunca Eu sei o futuro Do canal Entendeu Eu faço o meu máximo Pra ajudar vocês Mas eu nunca sei Infelizmente São coisas que acontecem Mas enquanto eu puder Fazer alguma coisa Pra ajudar Algum outro vídeo Uma live Vou estar fazendo Junto com vocês Beleza Se você não adquiriu O nosso manual Galera O manual eu fiz Com o intuito Não só de ajudar vocês Vocês compram Um curso Bastante caro Muitas das vezes Não tem um conteúdo Voltado pra esse videogame Que daqui a alguns anos Vai se tornar escasso Ninguém já Quase ninguém já mexe Com esse aparelho O que me deixa triste A galera acha Ah mas é bom Que tem muito serviço Pra você Não é galera Você supera Meio que você fica Exausto Porque você vai pegando O mesmo videogame Mesmo videogame Mesmo videogame E você vê que Em algumas cidades Não tem Às vezes Por falta de peça Você desanima Então são coisas Bem chatas mesmo Eu queria sim Que tivesse muitas pessoas Mexendo com esse aparelho De forma ativa Que pegue Realmente resolva Não fique trocando placa Que realmente resolva Então tipo assim Eu fiz esse manual Coloquei um preço Bacana pra vocês Sempre vou trazer Mais vídeos novos Inclusive final de semana Vou estar ocupando Dois vídeos importantes Pra esse manual Então Se você está comprando Você vai estar ajudando O canal Como eu falo pra vocês Eu não fico pedindo Doação de ninguém Nem nada Nunca vai ser só de dinheiro Pessoal Nunca vai ser só de dinheiro E poxa Com a doação Olha o que eu fiz aqui Comprei o extensio Comprei o extensio Desse aqui Paguei cerca de 60 reais No extensio Recebi uma doação De 70 reais Paguei 60 reais No extensio Cara Consegui reviver Uma placa Então tipo assim Muitas vezes você Ajudando Você tem um conteúdo Bacana como esse Claro que eu não mostrei Um passo a passo Porque realmente É um processo difícil É um processo chato Mas quando eu Consegui arrumar Um menor que esse Que cabe certinho Eu vou trazer pra vocês Rebalho Vou trazer pra vocês Troca de processador Porque querendo ou não A gente vai aprimorando Cada vez mais Isso aqui não é tipo Fazer um curso E se profissionalizar Isso aqui é dinâmico Todo dia você pegar Um aparelho desse Pra mexer Você vai conhecendo Os defeitos Você vai conseguindo resolver Não é só Fazer curso E se profissionalizar Até porque Muitas das vezes Esses caras que lançam Curso de videogame Eles só querem ganhar dinheiro Porque na hora de dar um suporte Ajudar o O aluno Eles não ajudam Então é isso aí pessoal Deixarei novamente O link pra vocês No manual Pra quem quiser também Ajudar o canal De alguma forma Também Vou deixar link Pra vocês também E é isso Trarei pra vocês O próximo capítulo Disso aqui Testando Se passou nos testes De jogos E etc E é isso pessoal Forte abraço E tamo junto E aí E aí